Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pois é, vocês já conhecem esse bordão, vocês já conhecem essa voz, vocês já conhecem essas mãos, já conhecem minhas panelas, já conhecem minhas cozinhas, minhas cozinhas não, né? A minha cozinha. E hoje eu tô aqui pra me apresentar pra vocês. Pessoal, eu sou a Paula Lopes, tenho 43 anos, sou casada, mãe de três filhos e desde janeiro deste ano, desde janeiro de 2019, nós estamos aí com uma nova experiência, né? Com o projeto que é um canal aqui na plataforma do YouTube, o Canal Caseiro Cozinha da Paula, onde muitos de vocês já estão acompanhando, já estamos acompanhando e agora na virada do mês, exatamente no dia 1º de agosto, nós completamos os nossos primeiros mil inscritos, o primeiro K, que é a primeira meta aí, né? Que a gente almeja na plataforma e eu estou muito agradecida. Então eu tô aqui pra me apresentar, pra te agradecer. Se você tá vendo esse vídeo e não conhece, não conhece um pouquinho do nosso projeto, se você clicar aí em outros vídeos nossos, você vai entender um pouquinho. Na verdade é o seguinte, eu sou uma amante da culinária e tenho várias experiências, que é um assunto pra outra hora, né? Tenho várias experiências aí no mundo da culinária e, no entanto, eu não sou muito de boa com as câmeras, tá? Eu gosto da comunicação, gosto muito de falar, fui radialista aí por 13 anos da minha vida, gosto muito de falar, de me comunicar, mas não sou muito boa com as câmeras. Então se você não tá entendendo esse vídeo, é o seguinte, desde janeiro aí que nós estamos com esse projeto, estamos com o canal caseiro, eu venho ali apresentando as minhas receitinhas, o meu trabalho, mas eu não apareço. E hoje eu estou aqui pra me apresentar pra vocês e por um motivo muito especial. Nós completamos aí o dia 1º de agosto de 2019, os nossos primeiros mil inscritos. Hoje nós já temos mais, graças a Deus, né? Já passamos aí 2.100. Nós temos mais e a tendência e a esperança que venham cada vez mais gente conhecer o nosso simples trabalho. Mas essa semana, pra comemorar isso, gente, só pra explicar um pouquinho pra você, eu moro no interior do Paraná, numa cidade pequena, ela é de origem alemã, por isso o nome dela é Rolândia, que vem lá de Rolândia, né? É uma cidade com 60 mil habitantes, né? Uma cidade com aproximadamente 60 mil habitantes. Então é uma cidade pequena, bem desenvolvida e nós temos aqui o privilégio de contar com o Jornal de Rolândia, desde 2003, né? O Jornal de Rolândia que tem à frente dele lá o José Eduardo e a Josi. E eles são, assim, pessoas incríveis que já vêm fazendo parte das nossas vidas aqui, da minha família, né? Não é de hoje, já com outros projetos, com outras coisas. E essa semana, nós estamos aqui no Jornal, pessoal. Nós estamos aqui, dá pra ver aí? Não dá pra ver? Eu tenho que ir mais perto? Olha aqui. Saiu uma matéria do nosso canal caseiro em comemoração aí aos mil caseirinhos e caseirinhas que têm nos acompanhado tão carinhosamente. Nosso trabalho é muito simples, realmente é muito simples, é o trabalho de casa, é a receita prática do dia a dia que eu vou fazer aqui pra minha família e aproveito pra compartilhar com vocês. E às vezes você acha esse trabalho de formiguinha tão pouco. A gente tem ajudado pessoas, sabe? Às vezes, como você sabe, quando a gente sabe as coisas, você pensa que todo mundo sabe. E às vezes uma simples dica lá de como cortar alguma coisa, como armazenar alguma coisa, tem ajudado pessoas. E isso, gente, é assim, não dá pra explicar. O tanto que faz a alma da gente ficar engrandecida, o quanto faz bem pro espírito da gente, você saber que você pode fazer parte da vida de outras pessoas. E o Jornal Reconhecimento a isso fez uma matéria, uma matéria até grande aqui, do nosso canal, né? Onde o título é Canal de Culinária e Dicas. Rolandense Paula Lopes conta as curiosidades sobre o seu canal no YouTube, que atingiu a marca de mil inscritos em pouco tempo. Realmente, gente, pra mim é muito pouco tempo, eu não esperava por isso. Claro que a gente quer, a gente quer que aconteça, você não tá ali pra falar pra ninguém, você quer que... Mas, gente, se eu pudesse atingir 20 pessoas, eu já estaria feliz. Então, a marca do mil inscritos, pra mim, ela tem... realmente é um mar. É um mar pra mim e para o canal. E aqui ele conta tudo, né? A rolandês Paula Lopes, 43 anos, dona do canal Casa e Cozinha da Paula, está no YouTube, desde janeiro de 2015, ele conta a nossa trajetória de janeiro até aqui. Só que eu vou deixar a matéria pra você ler ela na íntegra lá na página deles no Facebook. É só você procurar no Facebook, é Jornal de Holândia. Você já vai encontrar e você vai ver a matéria na íntegra lá, tá bem? Tá do jeito que tá aqui. O que eu leio pra você é um pouco extenso aqui, né? Mas tá lá. O negócio é realmente agradecer. Primeiramente a Deus, né? Que tem... Só eu e ele sabemos o quanto às vezes é difícil. Gente, e o interessante é que eu não sou uma pessoa tímida, mas a câmera é uma coisa que eu ainda não consegui lidar bem com ela. Então, só ele sabe o quanto que eu peço ajuda de vez em quando. Senhor, me ajuda aqui, né? Hoje é um dia desses que eu tô faz mais minha hora pedindo, ajuda pra eu poder estar aqui aparecendo pra vocês. Mas enfim, a gente tem tido um reconhecimento desse esforço aí, tem sido prazeroso. A gente vai criando uma família através disso. Se você não conhece o nosso trabalho, eu te convido a conhecer. É o Canal Caseiro Cozinha da Paula. A gente vai desde o básico, né? Até ter algumas coisas mais elaboradas, mas a principal é a culinária básica. Tem muitos projetos pra estar agregando aí pro nosso dia a dia. Muitos projetos mesmo. O que eu preciso só é conseguir me soltar um pouco mais. E tô muito agradecida ao Jornal de Rolando. Te convido a conhecer. Eles também têm um canal no YouTube. Vou deixar o link aí embaixo, tá? Eles também têm um canal lá no YouTube. A página no Facebook deles, você acompanha toda a parte impressa aqui. Tá tudo lá no Facebook também. Mas tem o canal deles no YouTube que te convida a conhecer. E vou deixar o link aí embaixo. Mas em todo caso, é só você entrando no YouTube procurar pro Jornal de Rolândia. Você já vai encontrar o logo deles lá. Tem esse JR vermelho bem bonito ali. E, gente, eu estou realmente muito agradecida por tudo. Então, eu espero que eu tenha conseguido expressar um pouquinho do que eu queria. Eu espero que eu consiga ter passado um pouquinho do que eu queria pra vocês. Espero que eu tenha conseguido alcançar vocês com a minha gratidão. Minha gratidão profunda mesmo. Aos pouquinhos, eu tenho um outro projeto aí pra gente tá se conhecendo um pouquinho melhor. Eu quero contar pra vocês a história do canal. Por que que eu resolvi fazer. Se fui eu mesmo que resolvi. Se fui eu que criei a conta. Como que tudo aconteceu. Eu tenho muitas curiosidades, viu? Muitas curiosidades que eu quero trazer pra vocês. E aos pouquinhos. Eu não vou falar quando. Pode ser que amanhã eu tenha vontade. Pode ser que passe dois meses pra eu criar coragem de voltar aqui. Mas, enfim, um pouquinho da história tá aí registrada através desse vídeo. E eu espero que você tenha conseguido me acompanhar aí. Que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer. Estou muito agradecida. Eu quero que cada caseirinho, cada caseirinha receba a minha gratidão. O fundo do meu coração. Minha gratidão a todos vocês. Tudo de melhor na vida de cada um. E até o próximo. E até o próximo.